Namastê pessoal, eu sei que eu ando meio sumido aqui do canal, faz umas duas ou três semanas já que eu não posto vídeo. Acontece que eu tava gravando uns vídeos aí pro meu outro canal, por isso eu sumiço. Eu convido todos a conhecerem, muitos não sabem que eu tenho outro canal, tem muita gente que sabe, mas nunca passou lá pra dar uma olhada. Então eu vou deixar o link pra ele no card e na descrição, vão lá que vocês vão gostar. É um canal focado em humor, tem um conteúdo totalmente diferente esse aqui. E não só humor, às vezes eu falo sério, às vezes eu viajo, mostro lugares. É um canal de entretenimento como qualquer outro, mas o foco é o humor. Visitem e se gostarem, se inscrevam lá. Lembrando também que eu tô com uma conta no Apoia-se. Quem quiser ajudar o canal fazendo alguma doação aí de qualquer valor, vai lá, porque se depender do YouTube eu não ganho nada não. Bom, chega de enrolação, eu precisava dar esses recados, mas vamos ao que interessa. Bem e mal. Esses são dois conceitos que a gente ouve a vida inteira e que sempre existiram em toda a história da humanidade. A maioria de nós, talvez todos, queremos ser do bem. Mas, às vezes, acaba fazendo isso da forma errada ou de uma forma que outras pessoas enxergam como sendo algo do mal. Pra muitos, o mal é uma coisa intolerável, que tem que ser varrida, eliminada de uma vez por toda. Outros dizem que o bem não pode existir sem o mal e vice-versa, e que um dá significado pra outro. Mas e se eu dissesse pra vocês que não existe nem o bem e nem o mal? Não existe bem nem mal, nem certo nem errado. O que existe são pessoas com pensamentos e desejos diferentes. Cada uma com um grau de evolução diferente. O problema é que, desde crianças, nós somos acostumados com esses conceitos, com essa dualidade, com a ideia do bem e do mal. E sempre as pessoas se acham do bem e acham que o outro é que representa o mal. É sempre assim. Historicamente falando, o ser humano sempre colocou a culpa no outro, nas outras pessoas ou em forças, pra justificar as coisas erradas que faz. Ou, pelo menos, que são vistas como erradas pela sociedade. O ser humano nunca conseguiu admitir que é o culpado, de tudo de ruim que faz. O único culpado. Tem sempre que ser uma força, algo maior. Lucifer. Seres das trevas, demônios, encostos, espíritos obsessores. Hitler. Os reptilianos, que muita gente diz que estão infiltrados nos governos aí que dominam o mundo, né? Que são responsáveis de tudo de ruim que existe. O que, obviamente, é besteira. Eu tenho um vídeo na lista pra fazer sobre esse assunto. Os reptilianos. Mas, futuramente. O fato é que os reptilianos são uma raça avançada. Então, eles não têm essa necessidade de dominar os outros, não. Eles nem sabem o que é bem e mal. Na verdade, sabem, mas não se orientam por esses conceitos. Porque, como eu já disse, isso são conceitos humanos. Raças avançadas não enxergam o universo dessa forma. Não tem bem e mal. E nós não somos uma raça avançada. Aí é que tá. Por isso, nós continuamos com esses conceitos. A todo momento e em todo lugar, existe para as pessoas a ideia da eterna luta do bem contra o mal. Dá pra gente dizer que existem três tipos de mal. Ou uma subdivisão de três tipos do conceito de mal. Tem aquele mal que quer um bem maior. E, pra isso, os fins justificam os meios. A gente tem muito disso na ficção, na cultura pop, com os vilões. Não dá pra gente pegar qualquer vilão porque tem aqueles que só querem dominar o mundo mesmo. Mas esses a gente ignora. Mas, muitas obras têm aqueles vilões que querem um bem maior. E, pra isso, não se importam de matar pessoas ou fazer coisas piores. Como exemplo, dá pra gente usar o Thanos, por exemplo. Que é bem recente e todo mundo conhece. Então, facilita. Pra quem não conhece, o cara mata metade de toda a vida existente no universo. Porque, segundo ele, os recursos, mais cedo ou mais tarde, iriam acabar. Iriam se esgotar. E aí, todo mundo ia morrer. Todo mundo. Então, ele matou metade pra equilibrar os recursos. Eu acho essa ideia bem limitada. Mas, aqui, a gente tá falando de ficção e eu só tô usando como exemplo. Então, tem esse tipo de mal. Outro tipo de mal é uma opinião contrária. Geralmente, quem tá de um lado vê o outro lado como mal. E vice-versa. Ainda usando o Thanos como exemplo, é bem provável que ele se via como um salvador. Um herói. Que tava fazendo a coisa certa. E ele via os Vingadores como os vilões. Porque eles queriam desfazer tudo que ele fez. Então, em guerras também. Se a gente for pegar na nossa história aí. Todas as guerras. Sempre um lado via o outro como o mal. Algo que precisava ser combatido por um bem maior. E tem o terceiro tipo de mal. Lembrando que eu peguei o conceito de mal e subdividi em três. Mas, nada disso existe. É real. Mas, tem esse terceiro tipo. Que poderia ser considerado como o mal de verdade. Que são pessoas que prejudicam as outras e cometem crimes hediondos. Quando eu falo que não existe o mal. Geralmente, o pessoal pensa nesse terceiro grupo aqui. E rebate dizendo que existe o mal sim. E que essas pessoas são o mal. E que eu não sei o que eu tô falando. Que eu tô falando bobagem. Bom, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Continue assistindo. E você vai entender onde eu quero chegar. Acontece que eu tenho que ir por partes. Então, não dá pra eu ir direto ao ponto. Mas, eu chego lá. Calma. Bom, mas então. Se não existe bem e mal. Existe o quê? O que existe no universo é ordem e caos. Geralmente, o mal é associado com a destruição. Doenças. Pobreza. E isso tudo é fruto do caos. Ou seja, a ausência da ordem. E a ordem é quando tudo tá tranquilo. Só o que existe é ordem e caos. Ordem e caos poderia ser a verdadeira representação do yin e yang. Agora, voltando ao que eu tava dizendo anteriormente. As pessoas sempre acham que estão do lado do bem. E que o outro é que representa o mal. Geralmente, até mesmo criminosos. Tem sua própria moral e sua própria visão de justiça. Tem gente que mata, mas acha errado roubar. Tem gente que rouba, mas acha errado matar. Tem estupradores que vão presos e a gente sabe bem o que acontece, né? Geralmente, isso é feito por pessoas que cometeram outros tipos de crimes hediondos. Mas aí vão lá e dizem que estão fazendo justiça. Enfim, nem vou ficar falando muito sobre isso porque é meio desagradável. Mas o fato é que as pessoas sempre querem ver o outro como mal. O outro nunca si mesmo. Aproveitando a brecha aqui, já que eu falei sobre criminosos, que são geralmente quem desobedecem as leis. Uma coisa que muita gente usa também como parâmetro pra medir se algo é bom ou ruim é a lei. Mas a gente tem que lembrar que nem toda lei é correta. Uma vez que elas são criadas por quem tá no poder. Na Alemanha nazista era a lei você entregar um judeu. Mesmo sabendo do cruel destino que aguardava. E muita gente quando via um judeu, às vezes escondia, tentava ajudar ele. E às vezes eram descobertos e punidos ou vistos com muito preconceito pela sociedade daquela época. Porque infringiu a lei. Então eram vistos como bandidos, criminosos. Hoje a gente considera essas pessoas verdadeiros heróis. Mas é fato que a lei muda de época pra época, de cultura pra cultura, de lugar pra lugar. Então a lei não pode ser usada como parâmetro pra decidir o que é certo ou errado. Por exemplo, matar é errado. Não tem discussão. Mas isso pode mudar. Dependendo da situação. Por exemplo, quando a pessoa mata em legítima defesa. Aí o quadro muda. Entende? Então lei é uma coisa bem relativa. Como eu já disse, o mal é apenas um conceito. Agora, como eu também já disse. Que existe de verdade são ordem e caos. E muitas das nossas leis evitam o caos. Então elas são úteis em muitos casos. Como os casos hediondos que eu citei agora há pouco. Agora, muita gente quando vê vídeos como esse aqui. Ou lê textos na internet mesmo. Ficam nervosos, bravos. Fecham o vídeo ou o texto, dão um dislike. E vão xingar nos comentários. E acabam tendo uma ideia errada. Como se a gente estivesse justificando o mal. O famoso passando pano. Aí já falam. Ah, mas e os crimes? E os estupros? E os assassinatos? Se não existe bem e mal, como você explica tudo isso? Simples. O que se conhece por mal? É simplesmente uma energia mais primitiva. E aqui, finalmente, eu vou explicar aquele terceiro grupo de quando eu subdividi o conceito de mal em três. Eu já expliquei dois, né? Ficou faltando um que eu fiquei devendo. Então, agora eu vou explicar o terceiro. Assim como existem ordem e caos, também existem trevas e luz. E automaticamente isso é associado a bem e mal. Mas não, não tem nada a ver com bem e mal. Trevas, originalmente, significa ignorância, falta de conhecimento, o que aflora os instintos mais selvagens do ser humano, mais primitivos, e faz com que ele faça coisas horríveis, que é o que chamamos de mal. E luz significa conhecimento, sabedoria. Uma pessoa de luz geralmente auxilia aqueles que estão nas trevas e faz de tudo para o bem-estar coletivo. Ele ajuda o próximo, entende que somos todos um. Já a pessoa que está nas trevas, ela não tem muito conhecimento, age por instinto. Ela prejudica os outros para obter vantagem. Isso também é representado pelo yin-yang. Todos temos trevas e luz dentro de nós. Todos temos algum conhecimento e alguma ignorância. Mas uma pessoa totalmente nas trevas é bem parecida com um animal. É por isso que o animal se chama assim, an-e-mal. Não porque ele é mal, no sentido que a gente conhece, mas porque ele não tem consciência, age por instinto. Ele não pensa, ele não conhece conceitos, o que inclui o de bem e o mal. Os homens das cavernas, se viessem para os dias atuais, não iriam conseguir viver tranquilamente em sociedade igual a gente, não. Eles iriam agir conforme a sua natureza, não porque sejam maus. Aliás, falando em natureza, muita gente diz também que o ser humano é mau por natureza. A natureza do ser humano é ruim, caótica. Isso é a maior mentira que já inventaram. Não existe natureza humana. Não hoje, pelo menos, né? Porque eu acabei de falar dos homens das cavernas, mas eu estou falando de hoje, hoje. Do ser humano com a consciência elevada. Não existe natureza humana. O ser humano não é mau por natureza não, isso é uma falácia, gente. O que existe é um comportamento humano. Eu tenho um vídeo inteiro já aqui no canal explicando isso tim-tim por tim-tim, com base em estudos de psicologia. Eu vou deixar aqui no card e na descrição. Assistam. Mas assistam depois. Salva nos favoritos aí, no assistir mais tarde. Dá um jeito aí. Mas voltando aqui é o que interessa. Do mesmo jeito que quando a gente vê um leão, um tigre, devorando uma zebra. E a gente não julga. Porque a gente sabe que aquilo é a natureza do animal. Mesmo que isso seja feito de uma maneira bem dolorosa e sangrenta. Assim como a gente não julga o animal. O pessoal que está numa dimensão superior à nossa. Eles também não julgam. A gente que está aqui vivendo na terra, nessa experiência. Eles não consideram nossas experiências aqui como boas ou ruins. Eles não julgam aqueles que a maioria de nós julga. E diz que está fazendo mal ou coisa errada. Não. Esse pessoal lá, eles sabem que a vida na carne é uma experiência. Então eles não julgam isso. Eles não se orientam por bem e mal. É claro que muita coisa interfere na evolução de modo geral. Roubos, assassinatos, brigas. Tudo isso atrasa a evolução. Não só do espírito, da própria pessoa que faz essas coisas. Mas também da vítima, da pessoa prejudicada. E do coletivo. Então para equilibrar isso existe o karma. Se não, todo mundo poderia matar a vontade, roubar, prejudicar o próximo. Que não teria nenhuma consequência. Aí seria o caos. E a gente vive na ordem. Então, lembrando que karma não é a que se faz, a que se paga. Não é fez algo de errado para alguém em uma vida. E na próxima vão fazer a mesma coisa com você. Pagar com a mesma moeda. Não. Tem gente que acredita nisso, mas não. Muita gente vê o karma como um castigo. Uma punição. Quando na verdade é apenas um resgate. Uma outra chance dada àquela alma de evoluir. Voltar para a luz. Porque ela ainda está nas trevas. Na ignorância. O karma é uma lei universal. Se o espírito não evolui, fica preso nesse ciclo de reencarnações até voltar para a luz. Onde não vai mais precisar encarnar. A não ser que seja por vontade própria. Aqui eu posso fazer um adendo também. E dizer que é para isso que existe a reencarnação. Como eu expliquei. Tem muita gente aí que acha que reencarnação é um plano maligno. De forças de alguém do mal para nos deixar presos aqui na Terra em um ciclo infinito de reencarnação. Como uma prisão. Tem gente que associa com Matrix, Cabala Escura. Para gente. Isso é besteira. Até porque como eu estou explicando aqui o vídeo inteiro. Não existe o mal. Então não tem nenhuma força do mal prendendo a gente aqui. A vida terrena é como uma escola. Se a gente não aprende a lição, a gente repete a série. Repete o ano. Ou seja, reencarna de novo. É basicamente isso. Então o bem nunca vai vencer o mal e vice-versa. Porque eles não existem para o universo. O que existem são conceitos. E esses conceitos só existem de forma conjunta. Qual o sentido do bem se não existe o mal? O princípio da polaridade, do hermetismo, explica bem isso. Ele diz que o que dizem ser forças opostas, na verdade, são polos de uma mesma coisa. O calor é um polo do frio. Ou o frio é um polo do calor. Amor e ódio são dois polos de um mesmo sentimento. E bem e mal são dois polos de um mesmo conceito. Uma mesma ideia. Aliás, tem vídeo do hermetismo aqui no canal também. Quem quiser ver, dá uma olhada. O conceito de bem e mal foi útil para a humanidade ao longo de toda a história. Ele era condizente com o nível de consciência que a gente sempre teve. Ele foi responsável pelo equilíbrio. Ele não permitiu que a humanidade se destruísse. E também não permitiu que o ser humano virasse tão molenga. Mas hoje isso não serve mais. Acabou. A gente tem que abandonar esse conceito. Em tempos de caos e crise, o que todos nós tendemos a fazer, né, é começar a apontar os dedos. Onde nós pensamos que os caras ruins estão, onde o mal é. O mal é. Nós começamos a discutir. Todo mundo tem diferentes opiniões sobre isso. Por favor, não esqueçam que o mal é, ou o mal é, o que você quer dizer, é inteligente. É inteligente e invisível. Não tem uma cor, não tem uma raça, não tem uma religião, não tem uma política. É uma espécie invisível. É inteligente e invisível que, ao mesmo tempo, o mal é que estão planejando fazer um ataque, então pensando para si, go è, vou dividir a minha inimiga em bares, menos forte grupos, e então eu vou fazer eles me encerrar um outro. Então é melhor que eles pegassem. E aí, quando nós estamos todos grátis em cada um outro, que é o grupo que é que está causando o problema, o vínculo está ganando. Allá em nós. Então, nós temos que... ... ridá-los esses tipos. Esses diferentes facções, gays, straights, ricos, pobres... Mentally ill, not mentally ill, gun owner, not gun owner, none of this can matter anymore. We are unified in our humanity. Bem reflexivo, né? Eu coloquei esse vídeo aqui da Lady Gaga, onde ela está junto com o Dalai Lama, e isso pode parecer um pouco contraditório, porque eu estou defendendo a inexistência de bem e mal o vídeo inteiro. E aí, coloco um vídeo dela falando sobre bem e mal. Mas, como eu disse, existem os conceitos de bem e mal. E se vocês prestarem bem atenção, é exatamente disso que ela fala, sobre esses conceitos. Ela basicamente fala, não com essas palavras, mas ela fala que, dominados por esses conceitos, todo mundo fica se dividindo. Todo mundo quer fazer parte do chamado bem, e apontar dedos, e dizer onde está o mal. Excluindo da sociedade pessoas vistas como pessoas do mal. Isso causa separatismo, divisionismo. E muita gente, na tentativa de combater o mal, acaba se tornando o mal que tanto combate, que tanto é contra, quando na verdade ele nem existe. Somos todos um, não devemos nos odiar. Hoje em dia, a gente vê muito isso, principalmente com relação à política. Ambos, esquerda e direita, vem o outro lado como representação do mal. Para quem é de direita, a esquerda representa a podridão, tudo de ruim que existe. E para quem é de esquerda, a direita representa a intolerância, o preconceito, a maldade. Na internet, a gente vê muito disso também, os chamados justiceiros sociais. Aquele pessoalzinho que, com a desculpa de querer combater o mal, acaba fazendo o mal. Quando vem lá que alguém fez alguma coisa considerada ruim, uma piada, um comentário, uma fala fora de contexto, que às vezes pode até ser desagradável mesmo. Mas aí, o que essa pessoa faz? Vai lá, afusta as redes sociais da pessoa, destrói a vida dessa pessoa. Às vezes, até passa muito do ponto da proporção, da igualdade, acaba fazendo muito pior. E isso é o mesmo mal. Quando uma pessoa vai e faz alguma coisa errada, e as pessoas ditas do bem querem fazer justiça, querem agredir essa pessoa, bater nela, linchar, expor, humilhar, qualquer coisa desse tipo, as pessoas ditas do bem também estão fazendo mal. E é uma extensão do mesmo mal, não é outro. Enquanto esses conceitos, ou esse conceito, como eu já disse, são dois polos de uma coisa só, existir, desentendimentos e conflitos também vão existir. Com nada, é. No todo mundo, em todo este mundo, o que a luz no que está به, tem uma luz na força. Se você não está com aprecia no seu casamento, o inimigo é conhecido por que exista. No mesmo tempo, o inimigo é assim, movimentado. Como as pessoas que fazem paz que ganham незártida, a ordem que o inimigo faz, a violência que faz o seu destino. Os conceitos de violência do mundo estão生çadas. de bem e mal não nos serve mais. Abandonem eles. O que se chama de mal é apenas a ausência da luz, da evolução. Então busquem vocês mesmos a cada dia mais evoluir. Busquem a luz. Apenas isso. E ao invés de ficar julgando o outro, que você considera como sendo mal, tente primeiro de tudo entender o ponto de vista dessa pessoa. E auxiliar para que essa pessoa também volte para a luz. Apenas isso.